É, rapaziada, boa pra nós, como é que vocês estão, tudo certo? Mano, se você não me conhece, meu nome é o Hugo Reis, se você já conhece... Rapaziada, muito obrigado por estar aqui de novo, tô aqui no meio do nada, mano, eu nem sei onde eu tô. Eu só parei e vi que o lugar era legal. Vou tirar as fotos do meu carro, rapaziada. E, mano, eu quero que você deixe nos comentários aí se você gostou dessa nova câmera que eu comprei. Pra você que não sabe, lógico que eu não falei, é uma T5i, mano. É uma câmera que, desde os primórdios do YouTube, é uma câmera muito top, tá ligado? É, sempre os youtubers usaram essa câmera. E eu acho essa câmera muito top, graças a Deus consegui a minha. Olha o fundo desfocado, como é que fica. Fica muito top, né, mano? E eu quero mostrar pra vocês o meu carro, como é que tá, como é que não tá. Vou mostrar pra vocês aí, rapaziada. Deixa eu só ver o visorzinho aqui. Olha ele aí. Essa aqui é a minha fiona, mano. Minha fiorina. Essa aqui é a minha fiorina, rapaziada. Pra quem não sabe, coloquei as rodas, aro 18 nela, olha lá. Roda aro 18. Esse banquinho caramelo já veio nela. Acabei de pegar a câmera, tá até com a beca aqui. Tem um somzinho escondido. Ninguém sabe. Mas é isso, rapaziada. Essa semana aí... Não sei se vai focar em... Essa semana que vai entrar aí a gente vai conseguir mexer, tá ligado? Na suspensão. Vamos colocar uma suspensão muito louca. E esse carro vai ficar da hora, rapaziada. Aguarde que esse carro vai ficar muito louco, certo? Mas não é isso que eu vim falar pra vocês nesse vídeo. Deixa só eu chegar em casa. Que eu já vou falar pra vocês qual é o assunto do vídeo. Então pega a visão. É isso aqui que eu vim mostrar pra vocês, rapaziada. Essa é a nova motinha da Rifa, certo? É uma start, mano. Muita gente tá me pedindo start, rapaziada. E eu trouxe uma pra vocês, certo? Vou mostrar a moto com mais detalhes aí pra vocês. Fechou? Olha como que ela tá aí. Tem alguns detalhes que eu vou mudar na moto. Que eu não gosto. Geralmente eu deixo a moto do meu estilo. Geralmente o meu estilo agrada 90% das pessoas aí. Então eu vou estar deixando a moto no meu estilo, rapaziada. Primeiramente eu vou trocar isso aqui, ó. Na verdade eu vou trocar essa frente toda. Vou trocar essa frente toda. Vou deixar tudo na cor. Vermelha. Vou estar trocando isso aqui, ó. Que tá ralado. Não sei se vocês conseguem ver. Aí, ó. Tá ralado, tá ligado? Os pisca também. E aí, parça? Já aparece no vídeo aí. Essa aí tá bonita, hein, mano? Ah, parça, mas é braque. Essa aqui vai ser na Rifa. Você vai jogar? Quinzão, pô. Eu que lá na ML ia te perguntar agora. É mesmo? Vai sair... Sábado. Ia sair na quarta, mas faltam alguns números. Essa aqui tá chave. É, agora já encerrou. Rapaziada, nesse take de vídeo o próximo, eu quero estar mostrando pra vocês a qualidade do meu novo microfone. O microfone é muito bonito. O negócio fica parecendo uma meia. É muito legal. Vou tentar mostrar pra vocês aqui agora no espelho. Mas não dá pra mostrar muito, mas... Vocês tão vendo ali? Isso eu e ali é o microfone. Fica em cima da câmera. É, como eu tava falando, rapaziada, poucos caras aí hoje em dia priorizam, né, a qualidade. Os caras só querem saber do dinheiro. E eu tô tentando nadar contra a maré. Fazer uma coisa diferente pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Vocês, é. Vocês gostem. É o seguinte, mano. A gente tá quase pra bater 100 mil inscritos aí. Então, ajuda a gente, mano. Falta pouquinhos cada um. Mano, tem muita gente que vê os vídeos, mas não é inscrito. Não checa se tá inscrito. Tenho o hábito de ver meus vídeos, mas não vê se tá inscrito. Ajuda demais, rapaziada. Vê se você tá inscrito de verdade. Que vai dar uma força gigante aqui no canal. Próximo take de vídeo é mostrando o microfone. Então, pega a visão. Nesse vídeo, rapaziada, a gente vai tá mexendo na motinha. Olha com quem eu tô aqui, mano. Foca na droga, foca na droga. Oi, rapaziada. Oi. Ela tá mexendo na motinha agora, certo? Eu vou colocar um tanque de start que eu tenho aqui. Porque o tanque de titã eu vou mandar pintar, certo? Vou colocar um tour ball que eu tenho aqui também. Mas, essa moto vai ter só peça nova, só peça zero. É porque eu quero tirar aquele original, eu quero tirar aquele kit que tá muito ruim. E eu quero ver aquela moto bonita, mano. Por isso que eu já vou trocar, fechou? Então, acompanha aí que vocês vão ver como é que vai ficar, rapaziada. É, rapaziada. Acabei de montar a moto. Vou mostrar pra vocês. Mas, antes disso, eu queria agradecer o meu parceiro Pereira Pinturas. Gostei aqui na loja dele. Bichão, fortaleceu algumas peças aí, certo? Vou mostrar pra vocês a moto. A moto ficou pila, mano. Sempre que isso tem uma startinha cinza, mano. Essa cor eu acho muito louca, certo? Vou estar mostrando pra vocês aí agora. Dá atenção, rapaziada, como é que ficou. E a moto tá suja, lembrando. Foi ali no lavar rápido. Só que o parceiro tá ocupado demais. Não dá pra lavar a moto. Então, eu vou lavar na quebrada mesmo. Mas, pra aproveitar a luz do sol, eu vou mostrar pra vocês agora, certo? Desculpem aí a moto suja, rapaziada. Dá uma atenção. Como que a motinha tá, rapaziada? E eu, particularmente, gostei pra caramba, certo? Eu sou apaixonado, mano. Startinha chumbo. Rapaziada, nesse take de vídeo aí, ficou muito alto o barulho do vento. Então, eu acabei cortando o áudio. Mas eu falei, basicamente, que eu nunca tinha tido uma start com o cubo preto. Primeira vez que eu fiz em preto brilhante. Ficou muito bonito, eu gostei. Acabou combinando com as cores da moto, que ficou meio que cinza, preto e vermelho. O adesivo ali. E eu gostei bastante, eu não sei vocês. O ganhador da Rio vai poder escolher entre a moto com o kit de start ou a moto com o kit de titã. Então, deixa nos comentários aí, rapaziada. O que vocês acharam desse kit? Se ficou legal, se combinou. Eu achei que ficou muito top, certo? Só tá precisando colocar uma churrasqueira ali pra cobrir aquele espaço dos dois furos. E marcha. Abrir esse kit de verdade, certo? Se inscreve no canal aí, rapaziada. Deixe seu like pra ajudar a gente. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.